Aumentam os casos de pequenos furtos no comércio da região metropolitana de Goiânia. Os bandidos estão mudando a estratégia, vêm agindo mais dentro dos estabelecimentos. O que você vai ver agora é uma ação planejada. O carrinho de compras com alguns itens é apenas um disfarce até que o homem coloca uma peça de carne dentro da roupa e deixa o supermercado rapidamente. Esse furto aconteceu em Anápolis. As ações são pequenas, mas chama a atenção a ousadia dos criminosos. Nesta loja na Vila Mauá, em Goiânia, o suspeito aproveitou a distração do vendedor para furtar um celular que estava no balcão. Já esta mulher, ao perceber que na loja não havia nenhum vendedor disponível, decidiu então levar embora uma televisão nova, ainda dentro da caixa. Antes de cometer o furto, a mulher checa outras vezes para ver se realmente ninguém está vendo. E aí, ela simplesmente sai levando o aparelho. Pequenos furtos que tendem a aumentar nesta época do ano. E é nesse movimento intenso aqui que os criminosos aproveitam a distração em grandes centros comerciais, como é o caso da região da 44. E é aqui, dentro das galerias e das lojas, que os comerciantes têm virado alvo dos criminosos. Com o furto de objetos de valor, roupas e até mesmo dinheiro em caixa. Um prejuízo que tem ficado cada vez maior e para cada vez mais lojistas. Tem direto aqui na 44, porque é fim de ano e geralmente é muita muvuca. Aí a gente está atendendo um, dois, aí vem um despercebido, pega o celular da gente, a gente não vê, entendeu? Geralmente, fim de ano é assim. Tem que redobrar a atenção. Furtos que são registrados em detalhes por câmeras de segurança. Neste daqui, a mulher que se passa por cliente de uma loja na região da 44, parece estar escolhendo uma blusa. Até que, rapidamente, ela destranca a gaveta do caixa e leva todo o dinheiro embora. Este homem aproveitou a distração da vendedora para furtar o celular. Na sequência, até que ele tenta disfarçar o crime. Houve um aumento no número de furtos a lojistas, porém, houve uma diminuição do número de furtos a pessoas que estão na rua. Devido ao bom trabalho, número de agências de viatura, eles migraram para essa modalidade. Para evitarem furtos assim, algumas lojas criaram estratégias. Somos duas vendedoras, né? O limite para a entrada por atendimento é quatro pessoas. Tanto para ficar melhor o atendimento, quanto para controlar quem entra, quem sabe.